Foi debaixo de uma onda de emoção que o rei Abdullah II da Jordânia chegou a Karak, a cidade de onde era originário o piloto de caça capturado e queimado vivo pelo grupo extremista Estado Islâmico. O rei deu condolências à família e prestou homenagem a Muat al-Kazezber. A Euronews falou com a família. Encontramos também um deputado jordano. Ehab era primo do piloto. Foi aqui que ele se casou e é aqui que o estamos a homenagear. Não consideramos isto uma cerimónia fúnebre, mas outro casamento para Muat que está agora com Deus. Pedimos à comunidade internacional e à coligação para fortalecerem a ofensiva contra esta organização terrorista, que não tem nada a ver com o Islão. É uma organização brutal que mata inocentes. Em homenagem ao piloto, o local da cerimónia foi sobrevoado por aviões da Força Aérea Jordana, que entretanto participou em novas missões na Síria. Jordanos, árabes e a comunidade internacional mostram solidariedade para com a família do piloto Muat al-Kazezber, que se tornou um herói e um símbolo da luta contra o grupo Estado Islâmico. As pessoas aqui dizem que o crime que foi cometido vai acelerar a aniquilação deste grupo terrorista.